A tira que separa o milho e dá do militante A favela joga o quê? Jogê! Vem, 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 vem Mas é ele, caralho! Caralho! Mas é que eu paro! Pro, 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 pro! Tu sabe o que falar Às vezes sagaz, às vezes RK E desde sempre o Renazinho que vem pra rimar do lado 24 horas e teu corpo vai parar lá Pega a visão, tu sabe que esse é o papo No fim de tudo, mano, tô deixando doutrinado Como eu disse no coliseu, eu gasto na moral Despanco de novo hoje antes de ir pro nacional Antes de ir pro nacional, no nacional eu vou rimar Vai ter vários caras bravos e eu não vou ver o sagatilar Então cala a sua boca que você vai tomar pau Do mesmo jeito que eu não vi pra cara no estadual Ele fala que é do UPA, mas cristal é minha culpa Por isso tô nessa culpa, pelo cristal eu não morro Só que o meu cristal sempre teve o meu coro Hoje em dia a batalha que sou meu próprio socorro É o meu próprio socorro, mas tu sabe eu tô rimando Não é fácil falar de UPA e minha gima, eu tô rupando Pega a visão, por isso que eu me garanto Seguindo perna, terra não é fana, mas eu tenho plano Eu te pergunto, não sei se cê consegue responder Na favela o que mata mais, o UPA ou a UPP Por isso que aqui, cê não fez R.A.P Vai precisar de mais pra ganhar do dado, deixa eu ver Mas tu sabe, meu parceiro, proceder Quem mata mais a UPA ou o UPP Só deve se tu correr Perda a visão, tu sabe eu faço improvisado Que cria é lembrado e postura de doutrinado Só deve se tu correr, por isso eu faço improvisado Ter a cor é preta já é dever pra quem tá fardado Então, por isso que essa aqui é a parada Mano morrendo de vale, no final devia nada Mas tá ligado, meu parceiro, por isso eu vou te falar Na mochila, só tinha livro, isso pode me livrar Pega a visão, que esse é o papo Por isso, meu parceiro, buscando eu não suportar Mano, voltando do culto, tinha aceito a oração Que o inicial viu, mas livre confundiu com o três anjão Então, você me fala que é só um argumento E é só um livro que vai trazer o seu livramento Não é só um livramento, mas eu quero me livrar Por isso, toda noite, eu ajoelho pra orar Então, tá ligado, meu parceiro, que é sem dita Então, você vê que os fatados de São Finto Sem se ajoelhar pra olhar, só que aqui eu me contemplo Eu não oro, só jurado, eu tô orando a todo tempo Por isso, eu me contemplo, e cê tomou um pau E danço hoje na mão do campeão estadual Muito barulho pra batalha, família Barulho pra essa batalha, família Por ordem de quem começou Barulho só pra quem achou Que foi a gelade de Sagote WL, família WL, 1 a 0, tropa Mas tudo que vai e volta, então bora pra cima Amassa, puto Amassa, puto Vamos, cê vamos, tá Certa, puto Vamos, cê vamos, cê vamos, cê vamos Mas você deixando ou não deixando, eu ataco do mesmo jeito Eu tô pronto pra atacar, pra fazer de RF Pra te mostrar como que eu sou criada BXD Só que eu faço um corte por mim e também por você Porque se tu não consegue, eu posso até me responder Aquece o ato, então tu sabe que eu sei defender Pega a visão, por isso que eu faço proceder Tu sabe, meu parceiro, que eu vou improvisar Me aguento, tu sabe bater enquanto aguenta apanhar Pega a visão, então eu aguento, eu sustento E vários melozinhos que nem tu ficou de exemplo Porque tu tá ligado, que eles furou o muro Que vieram de lá e no final tomaram o juro É que aguenta apanhar, só que essa é a parada Se aguenta apanhar, cê vira saco de pancada Eu vou te defender, quando eu faço minha arte Eu aprendi lá na baixada, a melhor defesa é o ataque É o ataque, mas o melozinho que nem você só rima suporte Até o saco de pancada vim voltar mais forte Tá ligado? E esse é o papo Postando que é o melhor ataque, mano, é se ele é alto Se ele volta mais forte, cê sabe que essa é revolta Jamais nem importa, pois a batida não vai bater de volta Se ele bate mais forte, eu bato mais forte também Porque esse é o ditado, que o que vai uma hora vem O que vai uma hora vem e nós tamo tranquilão Então se você me batia, toda a ação tem reação Toda a ação tem reação Toda a ação tem reação, e minha reação exorciza a execução Toda a ação tem reação, só que eu não tô interagindo Mano, matando meu irmão sem nem ele ter reagido Então, por isso que aqui eu faço frio Muitas vezes pra ter reação é necessário reagir Mas você tá falando umas horas que tu tem patente E se tu não reagiu, não é homem pra bater de frente Tá ligado? E esse é papo, me erra Se tu não sustenta, não bota a cara na guerra Barulho pra uma galera família! Que é isso? Que é isso? Olha eu tô aqui, obrigado pela vibe Mas agora pode ficar silêncio um pouquinho Pra não fazer a votação se tu tá fora Então tô a papo, o lado de quem começou Barulho pra quem é a gente foi hoje imaginado, e o Elie? Aplausos 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 Sagat Família WL botou a zero, Sagat correu atrás Muito barulho pro terceiro round, tropa! Aplausos 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 Obrigado.